Música Sou sertanejo, sou caboclo da mão grossa Sou nascido lá na roça, sou filho de lagoinha Sou brasileiro, tenho orgulho de ser Como é gostoso viver na minha cidadezinha Sou brasileiro, tenho orgulho de ser Como é gostoso viver na minha cidadezinha Música Bom dia Paulo, bom dia Robertinho Tudo bom? Joia Bom Bom dia Robertinho Faz tempo que não se vê né? Rapaz faz tempo não Só conversa no zap Não serve né? Não, o Paulo é Tá encontrando mesmo Mas foi um prazer hoje Vamos ver o que vocês estão fazendo aqui Bora Nós vamos mostrar primeiro o que o Paulo faz Estamos aqui com o Paulo começando Estamos na casa do Paulo Ele tem umas atividades que vai estar começando Mas vamos estar juntos aí Legal Eu estou vendo que tem galinha É, a gente vai tratar um pouco das galinhas Depois a gente vai lidar com o gado lá Tem porco também não? Porco a gente não tem rapaz A gente tem mais o gado no pasto mesmo Tem uma vaquinha para a gente tirar leite para beber Mas já tirou? Ainda não Ainda não? Não Ah então vamos ver Está presa a vaca lá Legal Vamos acompanhar você vai Ô Paulo, você é nascido onde? Eu sou nascido em Lagoinha 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 Tá certo E você está casado? Tem filho já? Estou casado há 14 anos Tenho três filhos Três filhos Minha esposa com os filhos Está lá dentro preparando um café Ah é? Ah que legal E a esposa ajuda com uma tarefa sua aqui ou não? Então a gente já Ela já me ajudou bastante Quando a gente tirava leite né? No caso quando a gente trabalhava em fazenda de leite Era eu e ela que tirava leite Agora ela fica mais na parte de cuidar das crianças Ajeitar a casa E eu fico na parte de serviço Está certo Está bom E aí vamos para onde agora? Senhor Acho que agora eu vou Opa O Roberto já leva ele embora Agora eu vou ajeitar Então está bom Vou conversar com o Robertinho por enquanto Ô Robertinho Você largou de mão de fazer o requeijão uma época né? Então eu dei uma paradinha lá Achei que a gente foi para a cidade Mexer com o comércio E daí fiquei três anos sem o requeijão E ultimamente está fazendo um ano Que eu voltei no requeijão de novo Aham A gente tem uma atividade Não só no requeijão Porque a gente trabalha de roça E mexe com criação também Mas então você tinha largado a roça mesmo né? Eu tinha vendido o sítio Você vendeu? Vendeu o sítio Agora eu estou Ultimamente eu estou na casa da minha irmã E comprei um outro sítio Ah você comprou um outro Comprei um próximo da cidade E daí minha irmã Estou na casa dela E estou construindo a minha no sítio Ah é? É Estou fazendo de novo A montagem da casa Meu chiqueiro Mexe com bastante porco Ah e nós vamos ver isso hoje então? O dia é grande né? Vamos estar vendo hoje Legal Então meu sítio hoje está perto da cidade E A gente está nessa uma de Agora eu creio que não sai fácil do sítio Entendeu? Para a cidade morar não Porque a gente Além que está morando na cidade Mas ainda tinha Não tendo um sítio Eu alugava um sítio Entendeu? Ah você alugava? Alugava um sítio Para engordar um gado Alguma coisa? Tem meus cavalos Gosto de uns cavalos Então dessa forma a gente acabou não parando A gente ficou Ah tá Para lá para cá Entendi E hoje para lá para cá está cansando muito né? Eles vieram Eles vêm para o nosso lado Olha lá Eu acho que eles não gostaram de nós não Viu? É Vamos depois a gente continua mais longe aqui Entendi Ô Paulo Precisa ir de bota ou dá para ir com esse sapato aqui? Não a gente Eu vou buscar o gado ali Vou trazer ele aqui na mangueira Daí é tudo meio limpinho Dá para ir de sapato mesmo Ah dá para ir de sapato Deu uma chuvinha agora esses dias Mas já deu uma maneirada no gado Beleza Beleza Então tá bom Faz quanto tempo você está aqui ó O Paulo Faz dois anos e meio Dois anos e meio Será que os gados pararam de falar agora? Será que vão começar de novo? O que será que era? Ah eu sei sim É o filme do lugar né? É o filme Chegou aqui e está invadindo a área deles né? É Eles já estranhou nós né? É com certeza Ô Robertinho Eu te perguntar Negócio de Com a pandemia né? Deu uma onda de gente Querendo comprar a terra Não foi não? Foi E aí não foi difícil Para você comprar a sua? Ficou mais caro né? Ficou mais caro Eu dei sorte sabe Onde que eu peguei ali É É um lugar que não tinha nada sabe? Não tinha carro Não tinha nada Então foi mais fácil da gente Que não foi tão fácil Porque Muita procura né? Muita procura Mas é que a gente já cresceu Escutando do pai O que é da gente Está guardado Ah legal E daí Então você estava tranquilo Que ia achar o seu né? Ah Paulo Eu já tenho vindo uns pardelos Mas daí Era meio longe Daí só eu com a minha filha também A gente está ficando no lugar longe também Ela precisa estudar Daí não tem jeito De estar vindo para a cidade Aham E agora Esse um lá Não é pertinho É meio do asfalto Nossa É próximo do asfalto Tem água Ali vai ter que furar o artesano Ah então Quando não tem água Já é mais fácil de achar né? Porque Eu até achei que era Mais facilidade E eu estou nesse sítio ali Ele é É um sítio pequeno Três ao que Sabe? Aham Três ao que Mas o outro seu era quanto? Era três e meio Era mais ou menos Irregulado né? Mas esse um Você vai conhecer depois lá Tem uma vista bonita E já De Legonha Já enxerga ele Sabe? É próximo da cidade Cidadinha nossa lá né? Dá cinco minutinhos Fazendo um contorno de carro Para chegar E uns vizinhos muito bons Tem lá também Sabe? O pessoal Que me cativou mais É os vizinhos bons Que tem lá Eu já acho que eu sou bom Mas eles são melhor Porque já estão lá faz tempo Legal E é formado o pasto Já lá não? Não Não era Esse pasto lá Esse terreno lá Era eucalipto Foi acabado o eucalipto Ficou Só os tocos Mas eu estou formando Devagar Então daí Eu vou estar montando De novo Minha cozinha de requeijão Um espaço ali Eu vou ter que ter Eu tenho um cavalo Com a mura A gente Eu com a filha Gostamos bastante Sair né? É E um espaço Um básico Para umas 3, 4 vacas boas Então para mim É o suficiente Para você É o suficiente É Por enquanto você está morando Na irmã então? Eu moro aqui na Ponte No Alvo Onde era a entrada Minha casa ali Eu lembro É uma casa que você queria Alugar para mim? Aquela? Aquela Ah eu sei Que fazer o que é Que eu falei Que é o que é? É E aí está parado Eu falei Eu vou lá até fazer A minha Acabar construindo a minha Mas a minha está no Ponte de Madeira Graças a Deus Eu já estava bem adiantadinho Mas você está construindo com o que? Bloco Bloco? Bloco, é Você nem pensou De construir de outro jeito? Não pensei rapaz Eu Porque daí fica mais fácil É renda demais É mais rápido É E a gente já está programando Uns pau a pique lá de novo Ah bom Isso que eu estava assuntando Para saber se você Ah não O pau a pique é sagrado É Legal Acho que o Paulo já se arrumou lá Já E aí Nós vai junto com você Paulo? Pode ficar meio perfeito aqui Ah Oi Bom dia Tudo bom? É você que é o cartilheiro? Aí já está vestido né? Vamos lá Como você chama? Caio Caio Legal Segura aqui Eu quero ficar ali para o cavalo E não ficar Ah Fechar ali Ele vai reunir o gado aí? É Ele vai buscar o gado Buscar a vaca para viver o leite Ô Robertinho Esse O Paulo Ele é Parceiro seu na dupla É isso? Então a dupla Hoje é Robertinho e Paulo César Aham Ele vai dar uns pulos Paulo Tá passada nela do pescoço Mas por que? De quem que é? A ega do sogro dele Ah Ele não conhece bem? Conhece Mas na hora de sair ela é meio Quase quente Aham Muxando já a orelha Então o Paulo é dupla Eu com o Paulo César A gente está com A gente está com uns sete anos de dupla Sete anos já? Bom, mas então você já estava dupla Naquele tempo que eu morava aqui? Estava Mas só que a gente não está levando assim A sério A sério A gente cantava por Aonde que dava E hoje não A gente já está trabalhando Com a dupla, entendeu? Uhum A gente não parou com a pandemia O que deu para fazer A gente trabalhou com bastante lives Sabe, Chico? Ah, vocês fizeram lives? Live, bastante lives É O ano passado a gente esteve em Brasília No Brasil Caipira Que legal É Você fala trabalhar é o que? Porque assim A música, a artista nessa terra aqui Está cada vez mais difícil ganhar dinheiro, né? Então A gente trabalhar com música O Chico A gente também tem o Grupo Raiz É um grupo de danças folclóricas, entendeu? E a gente A gente já está com 12 anos de apresentação Que a gente presta para um Para as escolas em São Paulo Que eles vêm aprender cultura aqui em São Luís Ah, é? É Então a gente tem 15 15 escolas Mais Tem ano que é o menos Mas vamos falar umas 15 escolas Eles vêm aqui? Eles vêm aprender cultura com nós Ah, que legal E aí vocês são remunerados para isso? A gente já tem um certo valor nisso Que legal Se der 15 de apresentação Dá quase uma por mês, né? Aham E a gente Na Svesti da Zona Rural A gente está pegando bastante showzinho também, entendeu? Aham Após a pandemia Já voltou bem mesmo E então Essa semana a gente começou a tocar quinta-feira E a gente está contratado desde quinta a segunda Ah, olha só Então a dupla Eu estou falando para você que a gente já está trabalhando com a música Por valor também, entendeu? Mas você atribui isso a quê? Porque eu vejo muito o pessoal da música sertaneja Ou de dupla caipira Sertaneja Falar que é difícil Ele quer ser reconhecido O que você atribui isso? Você já tem um tempo de caminhada Tem um trabalho consistente? O que é? Então, Chico Eu tenho um... Embora que eu não sei se eu respondo Eu vou responder certo O que você está perguntando Mas essa consistência aí A gente tem que correr, né, Chico? Então, como que corre? É difícil, né? Não está fácil para ninguém Mas o trabalho que a gente faz também Eu acho que é divulgação, cara Você tem que ter muita divulgação Tem lugar que a gente canta de graça Que nem o meu amigo fala Quase pagando Para ser reconhecido É, que depois a gente volta, você entendeu? Entendi Também você não vai explorar uma festinha de... Que ela seja pequena Você não tem como explorar Nem que seja bom Também uma parte quase ajudar E não há outra mais Você ganha melhor, você entendeu? E o importante é que você vai no lugar Hoje, a Arvê, quase nada Mas o ano que vem Em sequência A Arvê, você volta Três, quatro vezes no ano Ganhando Entendi Um básico Você volta três, quatro vezes no ano Eu já entendi como é que funciona Ele vem vindo lá Vamos filmar ele chegar Aí está lá em trás O que é isso aí? É agarrotada? Ou é... Tem novilha também? É só novilha Ah, é só novilha Trocou as máscaras? Trocou Já tem a minha Você já tem uma sua? Ah, é? Vamos filmar aqui Como é que ela chama? Bembel Oi? Bembel Bembel É porque eu nunca vi o novilha com esse nome Diferente Será que o pai vai fazer alguma coisa Ou só está reunindo? Vai tirar leite Ali? A vaca está ali Ah, a vaca está ali no meio Eu nem vi Ele foi buscar a vaca no calço Ele foi buscar a vaca e veio todo mundo É por aqui que entra? Pode entrar? Será ou não? Pode Ou você abre para mim? Abre para nós? Tem portilha para falar? Melhor Vem para ali Ah, ali é melhor Você estava para a pandemia, não é Chico? Não, eu ando para todo canto Mas de morada Morada é São Francisco Xavier Ah, você é São Francisco? Eu moro lá, é Então eu falei com você que com uns dois anos fui tocar na rua Eu sei São Gonçalo Você avisou e eu Tentei ver se consegui achar o celular Não O Chico não pôde vir hoje Não, avisaram Quem que é aquela família? É o senhor Adalívio, não é? É uma senhora bem comunicativa Uma senhora bem de idade Eu acho que é a dona Zoraide e o senhor Adalívio no bairro Remédio Remédio? Remédio? Então Você sabe quanto que tem de área aqui, não? O Paulo Paulo falou que parece que é uns 30 arqueiros É É bom, né? É bom Bom de tamanho, né? Próxima cidade aqui de São Luís, né? Ver do asfalto Um lugar bonito dele aqui É Que ele trabalha Escuta, eu não costumo perguntar isso Mas nós estamos esperando o Paulo aqui Você sabe quanto que está regulando o arqueiro? De quanto até quanto que chega? Dependendo das condições, né? Porque varia, né? Então, se for só terra mesmo Isso Sem nada, né? É Eu creio que você ainda acha para uns 50 mil 50 mil, 60 mil, né? Uma terra Mas então Mas já ajeitada com água Ou sem nada? Então vai variar Chega Tem vezes que você ainda consegue Pegar com água É Porque geralmente A parte que é Que precisa de água Está meio difícil Porque as fazendas Dividiu muito Aqui quase não tem mais ver fazenda Sei Não é fazenda grande, não Então virou muito citinho Então ali não tem água para Não tem parte de terra Que pega água para todo mundo Está certo E a água está diminuindo também, né? Isso para falar para você Essas nascentes muito pequenas Estão acabando? Pois é Já acabou, né? Não vou dizer que está acabando Muito acabou Muito acabou Muito acabou, é Você vê hoje em dia Às vezes juntam água Assim no tempo da chuvarada É Passou o tempo da chuvarada Já é, né? Já não tem muito mais, né? Vamos lá Vamos lá Vamos lá ver o Paulo Vamos lá, senão não é perto dele Como é que é o nome da vaca? Estrela Estrela e lua Estrela e lua O pai dela não chama sol não, né? Ele é filho de boi nelore? Boi nelore Fique tentado Não deixe com a mão nele não Fique mamando? Não Hoje arranquei a porta Nossa, espertinho Olha só É que daí a gente tem que deixar mamar um pouquinho Para descer o leite É, tem que descer, né? Descer o leite a gente já Já pode tirar E aí depois você deixa um resto também Deixa um tanto Tira só mais para o gasto Eu apartei ela meio tarde Ontem, hoje ela está com um pouquinho de leite É só para Ah, só para fazer a cena É só para dar para as crianças também Eita Mas ela passou por ali Vai passar de novo lá Agora ela tem medo da gente Ela não gosta mais Jura? Ela fica lá no cantinho Que engraçado Vamos ver se ela vai deixar eu chegar pertinho Essa aqui deixa Deixa Ela é mano Acho que vou ficar para o lado de cá melhor A gente que gosta de tocar a viola tem uma Costuma deixar a unha um pouco grande, né? Ah, é ruim para ter tabaca Aí você tem que apertar meio macio Se apertar meio forte Dá um pulo aí, né? Já quer bater na gente E você, Caio? Você não sabe tirar leite? Um pouco Um pouco? Mas já tirou uma vaca inteira já? Ah, meu pai tem visto que deixa eu tirar um... Um pouquinho Ah, tá Tem outras vacas no leite ou não? Tá mojando alguma? Tem algumas mojando Mas eu sempre procuro ficar com uma só Porque é mais para o gato mesmo Ah, para não dar aquela trabalheira, né? É Aqui a rotina aqui agora Que a gente está seguindo aqui Eu levanto cedo Vem, tiro o leitinho Volto, cuido do quintal Aí a gente está fazendo uma reforma lá Que também estão ajudando E daí depois eu vou roçar o passo lá para trás Dar uma olhadinha na cerca E cuidar do gado O maio principal agora é o gado Porque a gente está com bastante novilha E novilha já enchendo para parir Tá certo Então preocupação Mais as novilhas agora lá para trás Você um dia quer ter uma terra sua, Paulo? Ah, eu quero sim Quer, né? Eu não quero ter muita, sabe assim Para dizer, para lidar com muita coisa Mas um citinho na roça é bom, né? É bom, né? Para dizer que é da gente mesmo, né? Mas essa coisa Trabalhar para os outros Às vezes é mais tranquilo, né? Porque você sabe que vai chegar no fim do meio dinheiro, né? E o outro é Quando você pega um patrão bom Igual a gente já está aqui dois anos e meio O patrão ajuda demais a gente aqui Então Ele deixa a gente tão à vontade Que é como se fosse da gente mesmo, né? Isso é bom, né? Tem as criaçãozinhas que é do Caio E que o meu padrasto deu para o Caio Tem as criaçãozinhas da gente Então é como se fosse da gente mesmo Isso é legal, hein? Escuta E planta? Você mexe com alguma coisa de roça? De horta? Então a gente tentou Porque não tinha nem capinha Essas coisas não tinha aqui Então você formou já Só que a gente já tentou plantar abóbora Plantar milho E por causa de ter muita angolinha As angolinhas acabou estragando, sabe? É mesmo? Então a gente está com o pensamento De fazer lá no fundo agora uma roça Sei Poder plantar não muito Mas um milho, uma abóbora A gente tem uma hortinha ali Que tem alface, essas coisas Aí a mulher cuida ou você? Não, é a gente mesmo Eu, a mulher Vocês trabalham junto, então? Trabalho junto Tá certo Eu tenho uma menininha de seis meses, né? Seis meses aí a minha esposa fica mais Para cuidar das crianças Você falou que você tem quanto? Três filhas? Tenho três Três? Caio é o mais velho Tem o Victor e tem a Júlia Quantos anos você está? Trinta? Eu? Trinta e três Trinta e três Trinta e três Então, aqui o javali, o porco do mato não pega? Olha, aqui para a banda do sertão Que não está muito longe da gente aqui Tem o tal de cateto Isso Que andou aumentando demais Mas o javali, igual tem por lá de Minas Lá para cá não tem Não é igual aqui, né? Aqui está menos É, o daqui não chegou a virar praga Igual as de fala Tem, mas ainda é proibida a caçada Tem a silvestre Tá O que tem muito aqui Nesse corgo de caso aqui É capivara 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 Aqui eu já vi bastante capivara Nós já vimos lobo-guará Já vimos jaguatirica Andou aparecendo umas novilhas aqui Nos vizinhos Bastante machucados Que a turma estava achando que era onça É A gente vê tucano Vê muito, muito bicho Esses bichos que vocês vêm aqui Mas capivara não estoura vocês nada? Não Não A gente tem a capineira Tem o canavial A gente até faz gosto Que eles vêm ali Meu patrão é É bastante conservador E ele gosta muito de entrar Tanto que o nome da fazenda aqui é Siriema Siriema, né Eu acho que hoje vocês vão poder ver Elas sempre estão aí Comendo milho com as galinhas Ah, elas vêm comer milho com as galinhas? Já custa Se você for contar Tem mais de 30 Vem no quintal de casa ali Na hora do milho Na hora do milho Escuta em lontra Parece, não? Tem lontra Tem aquele cachorrinho do mato Que costuma pegar galinha Sabe? Isso eu não conheço não Como se chama? Cachorrinho do mato? Aqui a gente fala Fididinho Que é um Um pequenininho rabudo Mas ele é Parece cachorro Ou ele mais Cara de gambá? Na verdade ele parece Mais um gambá Ah, eu já sei Mais um gambá Só que a gente tem o cachorro do mato Aqui também Que é cachorro mesmo Tem aquele Aquela raposa Raposa E aqui eu tenho meus cachorros No quintal de casa Mas a gente vê de pertinho Que são muito mansos Seus cachorros nem latir Não, meu patrão tem bastante galinha A gente deve estar Vocês viram pouco ali Mas deve estar com umas 150 cabeças de galinha Ah, tem mais Tem muito mais Elas estão andando aí Estão indo pro mato E meu patrão não faz conta Que o bicho come Não faz conta? Não, ele não gosta É que a gente espante Assim Não gosta que mate nada De bicho no quintal O que tiver pode passear no quintal Aham Vem ali junto com a gente E seu patrão mora em Batuba Você falou? Mora em Batuba E você sabe o que ele faz lá também? Então, meu patrão na verdade Ele tem uma chacra lá E... Aluga É E o forte dele é o comércio Ah, ele comecei Meu patrão tem a sorveteria Lá na praia do Itaguá Em frente à baleia Ah Até o nome da sorveteria dele é Gelato Santim Tá E daí tem a churrascaria Por causa desse gaúcho, né? Tem o restaurante desse Tem o café Gaúcho italiano E caipira Não E nós pensamos uma pessoa muito boa Ele vem aqui Pra andar pra roça Pra sentir a vontade E ajuda demais a gente Isso é muito bom 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 Agradeça Porque patrão bom É difícil achar É Tem que valorizar Já era? Já acabou O leitinho Isso é muito novo Eu não cheguei nessa época Eu cheguei a ver Mas não cheguei a trabalhar Daí saia mais com o Robertinho É mais com os mais velhos, né? Agora nós vamos pra lá Vamos pra casa Fazer uns modos de viola Opa Tchau estrela Ele dá tchau pra vaca, né? Que legal Tchau estrela Tchau estrela Tchau lua Você tem animal pra andar, Robertinho? Eu tenho dois lá Tem um amulho, um cavalo E você gosta pelo jeito, né? Ah, gosto Cresceu, né? Cheguei fazendo Cresceu Montado De primeiro não era só por gostar, não Era por precisão, né? É, usava de transporte, né? A mãe do craia aí Já tinha que estar ajudando, né? Montava empelo e tudo Ah, cheio, demais Era mais empelo De preguiça de apanhar Certo E costuma, né? Eu jogava só um forrinho e montava Escuta aí arar com boi, assim Você chegou aí? Ah, arei bastante Aroa Arei Era minha profissão, Chico Ah, era? 20 anos de arado Ah, eu acho que você contou isso aí No outro vídeo mesmo É verdade A gente amansava muito boi pros outros, sabe? Certo Pra mim amansava, amansava pros outros Então daí a gente arava muito Pra formar pastagem e plantar Lá em Caneia plantava bastante E hoje? Tem alguém que faz isso aqui na região, não? Nós estamos aqui do lado, cara Que é o único que tem boiado aqui E ainda estão do lado Mas ele ainda ara? Pra ganhar, não Ele só faz serviço da fazenda, né? Faz o dele Mas ele tem uns 8, 10 boi amarelo Que é o mais lindo do mundo Olha só É, a boiada dele é boa A boiada é do seu galvão Do Ricardo e do Galvão Pai e filho, né? E eles Ara a terra deles com boi? Ah, os boi mesmo Que faz o serviço da mangueira Na ração, tudo É os boi dele que faz Puxar Plantar Mas tem carro, então? Tem uns 4, 5, acho Nossa É E eu não estou sabendo É do lado aqui, né? É do lado De repente, um dia Nós precisamos marcar com ele É, vem sim Eles são gente boa pro caramba Eles são Gente simples, né? Gente da roça Gente que nem nós Que nem nós Mas eu arei bastante Bastante mesmo Trabalhava assim 6, 8 meses por ano Sabe? Porque daí Tempo da seca Você não tem como arar, né? Aí você fazia o quê? Trabalhava com Arante Quando era na casa Onde era terra Arava Depois Isso Plantava E no carro Depois voltava Pra colher tudo no boi Ah, tá Puxar milho Puxar O mantimento Tudo era nos boi No carro, né? Daí uns 6, 8 meses O boi trabalhava Na seca Brabo assim Descansava Descansava o boi, né? Mas ainda era bastante Era pra ganhar mesmo Vivia disso Vivia disso Comprava o boi novo Mansava Vendia Mansava Vendia o que tava pronto Mas boi de carro também? Vocês mexiam ou não? Não, era o boi de carro mesmo, né? Ah, o boi de carro Então, mas o boi de carro E o boi de arar Não é diferente O jeito de ensinar Tão diferente não Mas Quando o boi é bem certo Às vezes se ele for acostumado Ele faz os dois serviços Agora tem lugar Que ele só fica no carro É Às vezes dá mais pra um, né? Agora no arado mesmo assim O boi já tem que ter Uma outra prática, né, Chico? Aham Esses lugares nossos Que é muito pendurado, né? Os bois tem que estar treinados Pra andar no risco Senão Se põe um boi Mestra Vem de carro Num serviço de ladeiro O coitado não manda É Não consegue Não tá acostumado, né? Não tá acostumado Esses boi nossos Que já eram mansados No arado mesmo Sepira Barranco Era acostumado a passar tudo Acostumado no bruto Bruto Era seis boi Seis? Seis boi? É, seis boi Porque daí facilita O trabalho, é isso? Não pesaria muito Não pesa muito, né? Aqui mesmo Do pessoal da USA Veio quatro, né? Eu já vi arar com um cavalo Você acredita? Aí o bicho sofre, né? É, mas daí Certa a terrinha Meia coitada já Pode ser, é Pode ser Lugar nosso que é bem pendurado E terra bruta E tem seis boi E a gente pegava de empreito Então tinha que ganhar Ganhar um pouco mais, né? Uhum Então, né? Pegava por arqueiro Vê chegar no lugar Tem dez, quinze arqueiros Já parava num lugar só Tá Daí era a base de oito dias Dez dias por arqueiro Que nós fazíamos Servicinho igual Uhum Arava, deixava formado Pro caro Plantava rosa de mídia Deixava pronto Ah, e plantava também? Plantava também Com o boi não, né? Com o boi não Daí vocês paravam Com o boi E pegava na enxada E plantava, né? Na enxada? Na enxada E não era na plantadeira? Nada Na plantadeira, nada Não era na plantadeira? Embornar, enxada Mas por que que não usava plantadeira? Falta de costume? Porque já tinha plantadeira Assim, do trator Fala? Não, a plantadeira Aquela matraca, manual Ah, sim A maquininha que nós vi lá Ah, vocês falam maquininha Tem maquininha de mão, né? Não, mas Usava assim Mas aqui o pessoal Mã antigo do estilo Nossa, gosta muito De plantar na enxada mesmo Faz a cova E vem o outro jogando semente Adubra e semente Adubra e semente Isso, é Então, nesse estilo assim Que a gente cresceu nela Que interessante, cara Muito legal Mas Depois eu vou Lá um que nós vamos lá Depois eu vou plantar Um pouquinho de feijão Pra você ver Pra mostrar como que é Ah, legal Beleza Acho que o Paulo Tá esperando nós aí, né Paulo? As horas do Paulo Vamos ver a horta? Opa Opa, você enfocou a lenha? Tem, tá Acendo lá na casa do patrão Ah, então Eu quero ver isso Ah, lá é o cenário, né? É Lá vai ser nosso cenário E isso aqui que tá defumando carne? Isso aí nós estamos assando Uma costela no bafo Ah, costela no bafo Gente do céu Você ia mostrar isso pra mim ou não? Eu até ia mostrar assim Então aqui dentro aqui A gente acendeu o fogo, né? É E eu tô com a costela inteira Mais ou menos nesse tamanho É pra hoje a noite? É Vai ter uma festinha hoje aqui, né? Nós ia fazer festa de unido Mas graças a Deus Eu com o Roberto tivemos Bastante apresentação Durante domingo, sábado Então vai ser festa de agosto Então vai ser agostina agora Agostina Aí ali mais ou menos Pra três horas da tarde Ela tá pronta Tá pronta Tá pronta Que legal E esse costela veio de onde? Meu patrão que deu Ele que deu Meu patrão que deu Então ele vem na festa também Ó, eu acho que hoje Ele não vai conseguir vir Mas sempre que a gente faz alguma coisa A gente faz alguma coisa Ele gosta de participar, né? Ele gosta E daí é gaúcho, né? Se fizer um churrasco ruim Ele é Então ele ensinou vocês Eu vou fazer um churrasco Mas daqui a pouco Eu vou abrir ela Daí a gente vai ver Ah, você vai mudar a posição? Eu vou desvirar ela Ah, beleza, beleza É que eu já vi essa fumacinha Que eu já queria saber o que era Vamos lá na horta Então esse aqui é um rancho também Que a gente tá fazendo Pra poder guardar um pouco Das bagunças Ah, você tá fazendo ainda? É, a gente ainda vai fazer Um alicerce bom ainda Ah, um piso, né? As paredes Vai fechar de costaneiro Pra poder guardar As arriatas, né? As coisas que a gente usa Guardar umas coisas Que o meu patrão Trai de ubatubo também Pra poder guardar aqui E é você que faz De pedreiro aqui? Esse ranchinho Foi eu que fiz Uma armação principal aqui Foi um pedreiro dele que fez Ah, tá Fazer isso aqui sozinho É meio ruim, né? A gente só ajuda O resto é a pessoa Que sabe mais um pouquinho Que faz Tá certo Daí a gente tem uma hortinha aqui E eu sei como é que cuida Então Isso E eu já vi que é cercado Por cima Cercado do lado Porque senão E o Jacu também, né? Jacu também Olha que bonitinho Gente, olha Uma hortinha pequenininha Mas tá cheia de coisa Ó, tem almeirão Cataluña Não, daí graças a Deus Choveu esse dia atrás Pra dar uma fofiada Tá bonito, né? Olha só, rapaz Deu uma Aí você já Já chega na horta Já vai arrancando o mato, né? Já tem que ir limpando É, aproveita Todo tempinho, né? Eu tô vendo aqui Um amigo meu, ó O caruru Isso aqui, né? Tem Ou você comia isso Ou come ainda, né? Ó, eu já ouvi falar que come Mas nunca teve coragem Nunca comi E pra gente aqui Nessa época Que começa a ficar um pouco mais úmido Isso aqui vira até praga É, mas isso é igual espinafre, cara Então, agora isso aqui Daqui uns dias Ele fecha de feijão Feijão fava Fecha daquele jamelão Que a gente fala, né? Daquele melãozinho de São João, sabe? Sei Daquele jamelãozinho Isso aqui tampa tudo Daqui uns dias Isso aqui tá tudo tampado Aí ele tem um alfacinho rosto Uma cebolinha verde Me escuta Mas daí quando tampa De fava e de melãozinho Aqui não fica muito sombreado? Fica sombreado Daí maneira um pouco Daí tem algumas coisas Que a gente planta Que aguenta sombra Algumas não Alface nem Nem precisa plantar Que não aguenta Não Alface gosta bastante do sol, né? Ele gosta muito de sol, né? Daí a gente mantém Cebolinha verde O cheiro verde Tem cheiro verde Tem a rúcula O que é isso aqui, cara? Isso aí é a selga japonesa A selga japonesa Foi o seu patrão Que trouxe semente pra você, não? É, porque assim O meu patrão Ele passa na cidade E a pessoa oferece pra ele Explica Às vezes ele trai mais Pro curiosidade também Trouxe a muda Daí ele trouxe as plantinhas A gente plantou E agora já tá no ponto de comer Escuta, vocês já comeram ou não? Já E que come cru? Come refogadinha? Não, ela é refogadinha Tipo uma chicória, sabe? Ah, tipo uma chicória Pra gente lembrar bem Assim, é tipo uma chicória Mas ela é amarga ou não? Amarguinha Amarguinha Ela é tipo almeirão Ah, é mais tipo almeirão? É Posso pegar um pedacinho? Pode Ah, eu quero experimentar Que gosto tem isso aqui Vamos ver Tipo uma mostardinha Assim, sabe? É, vai mais pra mostarda Do que é o melhor É, vai mais azedinha É mais Parece uma azedinha É Com mostarda, é isso mesmo Mas ela é refogada Ela é gostosa Nossa, e rende Rende, né? Ela rende Ela deve ter bastante fibra, né? Isso Tem uma pimenta cambuci ali? Tem Pimentinha A mãe fala chapéu de bispo Outro fala chapéu de cabra Ah, chapéu de bispo É isso mesmo, é Legal Tá bom E escuta aí E outras coisas assim Remédio, você tem não? Ali a gente Eu até podei agora, seu mano Porque o meu patrão Leva pra fazer Essência de sorvete, sabe? Ah, é? Que é a erva cidreira, né? Ah, é? É a erva cidreira Daí ele traz Tem a alecrim Tem a... A erva cidreira Que ela é o capim santo, né? Isso Eu tô vendo ali Isso Isso aí ele leva Pra fazer aroma de sorvete Mas pensa no sorvete gostoso É mesmo? O cheirinho de... Então ele faz o sorvete É, eles fabricam o sorvete Eles fabricam Eles fabricam Que legal Eles fabricam Como é que chama a sorveteria? Gelato Santinho Gelato Santinho Isso Bem em frente da Praça da Baleia Ah, de repente Quem quiser conhecer o patrão lá E conhecer os estabelecimentos Não, agora só de você falar desse sorvete Já deu vontade Não, o sorvete deles É muito bom Ele teve Bastante premiado Agora Tempo atrás No ramo da sorveteria Que legal A churrascaria deles também Muito boa demais Aham Então eles são da cidade Mas eles gostam de estar aqui na roça Na roça eles gostam de sair Ah, tô vendo Tem uma babosa ali também Tem uma babosa Tem uma lecrita Tem o pé de cambuci lá fora também Boldo Hortelã Boldo tem também Mas lembrar Hortelã tinha uns pezinhos ali Que agora na época da seca Ele some, né? Agora que ele vai começar A brotar Vai começar Vai começar a ficar úmido Que legal Aí a gente tem as bananeiras Que a geada matou da outra vez Mas já brotou de novo O ano passado Deu uma geada brava? Foi, né? De hoje Acabou com tudo Aquele não tinha mais nada Eu acho que deu Três geadas Teve lugar que deu duas Três geadas Foi Foi Mas aqui matou Aqui isso aqui Essa época que nós estamos agora Se olhar Isso aqui não tinha nada Não tinha nada Cinco Cinco Uau Daí a gente tem o pé de carambola Eu acho que nunca ninguém viu Um pé de carambola Aquele tamanho ali É, eu já vi É, que ele é carambola Na fazenda da minha tia Tinha um grandão Daí a gente tem ali fora também A cerola E a zovaia Tudo que tem aqui Ele aproveita na sorveteria Ah, ele aproveita Ele leva Ele faz a limpeza lá Certinho lá Que legal Tira a pulpa E aproveita pra sorveteria Maravilha Escuta, que fava que é essa aqui? Você sabe o nome dela? Olha, eu não sei dizer pra sorveteria Você já plantou ou não? Não, isso aqui na verdade Eu mudei aqui O meu sogro morou aqui Antes de mim E isso aí é a fava que ele deixou aí? Ele deixou E não cabe mais Ah Ela tá seca já? Ela tá seca Isso aqui ainda dá pra comer Até cozido ainda Dá, dá Posso levar a semente? Pode Se quiser mais a gente pega mais Não, eu só vou plantar ela aqui Eu tô achando ela legal Leva na Bahia Ah, tá Ah, tudo isso? É, daí o senhor tira Não, mas aí é muita coisa pra mim Pronto, já deu isso aqui Eu boto no bolso E isso aqui vai cair E vai formar maia Não, mas você vai plantar, né? Não, quando ele tem assim Aonde ele cai Ele já brota de novo Ah, você já deixa nascer sozinho É, é que aqui agora Tá começando a brotar Mas já deve ter bastante mudinha dele É, agora que vem a chuvarada Ah, e o melãozinho tá ali, né? É, o melão E o outro já tá formando Já tá formando Esse aqui daqui a um tempo Tempo lá Já tem uma raminha dele aqui, ó Que interessante E a criançada come o frutinho do melão? A criançada come O meu patrão Vem e pega também De sacola cheia Pra levar pra Batu Ele leva? Ele leva, ele come também Ah, ele gosta das coisas, né? Ele chega aqui Porque o que tem ele come um pouquinho De cada coisa Sei Ele vai catando, comendo Você falou que ele é italiano mesmo? Nascido? É, a família dele é natural Do lado da Itália Da Itália Então tá bom Mas ele foi criado No Rio Grande do Sul, né? E esse é o melão que vocês comem? Porque é amargo, né? Ele é amarguinho Só que ele é refogado Ele é gostoso Refogado dá pra comer E daí a gente poda ele Come Ele já brota de novo Ele brota de novo, é Brota de novo Você chama ele como cataluña ou não? Ou pão de açúcar Não, esse é cataluña, né? É cataluña Cataluña Ah, esse aqui tem um outro Peraí, peraí, peraí Esse aqui Você come esse negócio? Não Isso aqui dá pra comer também, rapaz Aqui, ó Tô com um limbo de bebê Oi Experimenta Eu falo que você come Porque esse aí não é ruim Esse aí Alguns lugares chamam Maria Gorda Major Gomes Isso aí é Alguns chamam de Ora Pronobis também Ele dá umas florzinhas Coloridinhas Umas bolinhas Tá mesmo Ah, então esse é o Ora Pronobis? É um tipo de Ora Pronobis Thiago, às vezes eu falo Ora Pronobis O pessoal fala Não, não é esse aí Mas é um dos tipos, né? Eu já ouvi falar Mas eu não sabia E tem mais ali, ó Tá vendo? Tem mesmo Tem mais ali Então você já sabe Que esse aí é saudável também Pode ser Você faz refogadinho Ele é Parece um espinafre Assim, sabe? Mas não tem aquele gosto Forte de espinafre Para o senhor ver Não, não Esse aqui também É aquele azedinho, né? O senhor já viu? Falou? Esse aqui, ó Ah, o trevinho Esse é o trevinho, claro Esse é gostoso também Esse é gostoso Aqui, ó, Caio Fimendo, pra você ver O negócio é praticamente O que tem é tudo O que tem é tudo O que tem, né? Não, tudo não Não pode comer, não Mas assim Que a gente planta Essas coisas Você gostou? É, é gostoso, né? Dá pra comer até Aquelas bolinhas lá Tá, e gosta do Jamelãozinho também Que dá o melãozinho Do melãozinho É melão de São Caetano, né? Isso Agora a gente vai Mais pra cá um pouquinho Só não paro na bagunça Que eu vou estar no fundo Não, mas roça é assim mesmo, cara Nossa, é bonito aqui, né? É bonito que não é Muito arrumado demais Eu não gosto Que eles lugares Eu sou uma pessoa aqui Pra cuidar de vinte Que é calqueiro Então às vezes A gente dá mais atenção Pro serviço Do que em volta de casa Não, mas eu acho bonito assim É Porque não parece Aquelas casas de revista Não, a gente é natural É Aqui, ó O alecrim Tá natando um pezinho De pesco no meio Vai deixar, né? Vai deixar Que daí depois a gente Tira a muda E muda o planta Aí no outro lugar Aham Ah, esse aqui é o cambuci? Esse é o cambuci Ah, o cambuci Isso aqui ele faz sorvete também Vai Só que ele Um pezinho desse tamanho aqui Ele dava cambuci Que ele dobrava Daí a jada veio Ah, ele já tava dando Já deu bastante cambuci Uau Ele pencava assim Que ele dobrava Daí a jada veio E matou um pouco Ele Esse aí ele faz sorvete Com certeza Faz Porque esse aí é bem gostoso, né? Agora nós vamos lá Pra cozinha da casa dele Vamos lá Aqui um pé de abacate Tem um pezinho Daquela laranja Que a gente fala Que é a frisidinha Mas ela é de começo Aí ou é que ela azeda? É que ela é azeda Tem gente que gosta Mas ela é bem azeda Bem azedinha, né? Daí tem um pé de abacate Tem uma boiabira Ah, eu acho gostoso assim Porque tudo Não tem cerca, né? Tem cerca só pro gado E é misturado, né? Não é aquelas casas Muito arrumadas Não, e a casa Até agora A gente tá dando A reformada nela Que ela era uma janelinha Pequenininha Antiga, né? Aí o patrão resolveu Pôr uma janela Que ele trouxe na tuba Uma janela diferente Ontem eu já catei um pouquinho De lenha Já tem um zainha Jogado ali Pra gente acender O fogão de lenha Então, mas ficou legal Que ela tem cara de cara As casas de roça Um pouco mais arrumadas E ela é muito antiga Ela já é antiga É tijolão ou não? Que esse tijolão? Ela é tijolão Nós tivemos quebrando As paredes dentro dela Esse tempo atrás Aí apareceu A estrutura dela mesmo Aí a Olha que bonita Que ficou a casa, viu? Ó É, eu gostei Dessa janelona, viu? É, janela ficou boa, né? É Agora a gente vai dar O acabamento, né? Vai pintar, vai Vai ter veneziana também Ou vai ser só esses vidros? Só vidro É só vidro? Só vidro Aí a noite é até bonito Que acende a luz lá dentro Fica igual um abajur Cada janela que você gosta Como é que chama o seu patrão? É, Lino Ô, seu Lino Gostei muito da sua casa, viu? Ô, seu tem bom gosto Não, ele é E é pessoa simples Igual a gente mesmo Dá liberdade pra gente Pra gente tá mostrando Pra gente tá usando, né? Nossa Parabéns, viu, seu Lino? Tem conhecimento na gente E que nem se diz Não é nada demais É uma fazenda que tá Em processo de De formação De formação Só que É uma formação Que não vai passar muito isso aqui Porque ele é uma pessoa simples A gente ainda tem os planos De fazer um rancho lá na frente Vai fazer uma Vai dar uma ajeitadinha na minha casa Vai fazer uma outra cozinha Vai de fora Mas o rancho lá na frente Seria pra quê? O rancho lá na frente É mais pra Pra confinar algum gado Sabe? Uma vaca que pare Pra você deixar ela uns 4, 5 dias Ah, tá Ah, é porque não tem coberto Não tem coberto Daí a gente traz ela lá A gente vai tratar Olha aí Olha quem vem chegando aí Eita Esse é o Vitor Esse é o Vitor Bom dia, Vitor Olá, fala com o tio Bom dia Tudo bom? Muito prazer Ah, já quer cumprimentar De gente grande Olha o tio Roberto Esse dança também? Tá começando agora Tá começando a querer bater os pés Tá começando a querer bater os pés Não é, filho? Ah, vamos tocar pandeiro Tocar pandeiro? Ah, que legal Beleza Então agora a gente vai ali na cozinha ali Vamos lá ver a cozinha Não sei se o senhor quer tomar um café primeiro Ó, cara, eu já tomei café Eu agradeço Não, mas depois a gente vai lá Depois se ficar com fome Tem lá a esposa Que é o outro menininho que tá lá também Ah, vamos filmar eles lá Chama Júlia Oi? A bebê chama Júlia Chama Júlia o bebê? Sim É? Ah, e você tem quantos anos, Vitor? Ah, eu tenho 3 Tenho 3 3 anos Aí, já parece gente grande isso aí Tá, aqui o... A gente tá reformando Lá dentro é bagunça Tá tudo pra formar Tá bagunça mesmo Ai Mas nós vai chegar só lá no fogão E se o senhor quiser gravar pra lá Pra não aparecer Oi, oi Não, mas tá reformando, né, rapaz? Tudo bem Tá, a casa do patrão Tá ficando assim Pode entrar? Ah, ele fez um piso frio, né? Piso frio A gente tá pintando agora Essa semana que ele tava vindo lá pra cá Ó, gostei Essas portinhas ele vai deixar desse jeito também? Era tudo assim Era portinha antiga Pode entrar se o senhor quiser lá dentro Pode entrar Vamos lá Era portinha antiga Era janela antiga É, nossa, que gostoso aqui, viu? É, resolveu se colocar Esse tento aqui O Roberto deve saber mais do que eu O Roberto já falou com folia aqui Deve ter uns... Bem pra mais de 15 anos Esse porrinho Mas é madeira roliça que tem? Não, é madeira... Já é madeira serrada Serrada Mas só que é casa de bastante tempo É casa de mais de 50 anos É, mais de 50 anos Mais de 50? Mais de 50 anos É, pra mim é nove então A minha casa mais velha é mais de 100 Não, não chega a ser um casarão, né? Daqueles mais aqui É Mas é Nossa, bem gostoso, viu? Aí meu patrão vem Põe a rede ali nos dois Batendo a porta Fica olhando pra janela Legal Tem o quartinho dele ali Tá bom E aí, ó, o fogão de lenha lá fora O fogão de lenha lá fora Ah, ó lá, ó lá É Olha o tamanho do pilão, né, Vitor? O pilão é quase maior que ele É Ah, já apagou, né? Ah, mas aqui é bem protegidinho Você é falante, hein, rapaz É uma tagarela Se der bola Se der bola Vocês têm eucalipto aqui também, não? Esse aqui, na verdade, ele trouxe uma reforma lá e Ubatuba Jura? Torce lenha de Ubatuba? Ubatuba Ó, isso se falasse, você não ia acreditar não O que você tá me falando, viu? É, ele fez uma reforma lá Daí sobrou uns calipto lá e ia jogar fora Devia ser pontalete, né? É, daí ele tem a caminhonete Daí ele tem os calcados Mas eu na casa da minha mãe lá, eu tenho bastante lenha Mas aqui não tem? Olha, cara, aqui é difícil Aqui é muito fácil Aqui é lenha assim, mais silvê, sabe? Então a gente até evita um pouco de cortar É, não, mas a gente cai, né, alguma coisa? É, não, quando tem alguma caída, alguma coisa A gente até pega, tá vendo? Ele tem um... Sei, tô vendo Os de pinheiro que caiu Tem uns de pé de limão que a gente encerrou Mas é difícil Mas ele não plantou calipto ainda pra lenha aqui? Não Ainda não Ele não gosta muito É, eu também não gosto, né, mas pra lenha até que... Agora na minha casa, na casa da minha mãe lá em Lagoinha Lá tem muita lenha Então às vezes a gente sai daqui pra ir buscar lenha Vai buscar lenha lá É, eu também tô morando numa casa que é no meio de um pasto Cara, pra achar lenha, viu? É difícil, né? É, eu tenho que andar um quilômetro Porque antigamente você achava muito lenha Que o pessoal precisava de alguma coisa E aí derrubava uma buta de uma larga É, mas quando podia, né? Aí agora não pode mais É Nas panelas de ferro Nas panelas de ferro Bom, agora é com vocês, então Vamos ver o que você vai apresentar pra nós Vocês têm composição suas, não? Tem Eu sou do Roberto Ah, aí o Roberto tá aqui só escutando Pegava um banquinho aqui É, tem umas composição aí que... A gente não gosta de escrever, né, Chico? É Que nem seu tio, né, seu Jorge? É, então A gente gosta de escrever pro modo que... A gente conta um pouco da gente, né? A gente também... Não é? É pra isso, né? Escrever coisa nossa Claro A expressão da gente, assim, às vezes você... Como a gente gosta de escrever e cantar Você acaba desabafando o lamento, né? Geralmente tudo voltado sobre uma história também Um acontecimento mesmo Geralmente quem escreve tem esse sentido, né? Um acontecimento de... Contar a vida, né? Contar a vida É isso aí Então essa forma de estar escrevendo Eu tenho umas 20 letras, 20 e pouco A gente já começou a fazer um trabalhinho Colocar no CD, assim, não é pra... E a turma compra CD ainda? Não, assim... Sabe o que que é? É pra... Nostalgia, né? Esse trabalhinho que a gente faz Igual fotografia no papel, né? Sim, não é nem pra comércio, não é não É pra... Que daí a gente escreveu Se você também não documentar ele alguma coisinha Ele não registrar alguma coisinha Num CDzinho Você não consegue Pro tempo ele sai da mente, né? Sim E também se alguém vai Que eventualmente fica aí Em falta de gente A família vê um trabalhinho Que a gente já acabou fazendo lá atrásão, né? Então mais pra isso, né? Começamos ele Mas daí veio pandemia Daí não pôde estar misturando Daí eu falei, Paula Dá uma parada Se pônei, pega de novo Tá certo Tem um amigo que mexe, né? Ô, ô, Robertinho E o que que você vai apresentar pra nós? Você já ensaiou com o Paulo ou não? Como é que é? Eu vejo com ele que... Vocês vão ver na hora? Não é ver na hora Vocês são desse tipo É É, que tem gente que precisa Ah, não ensaiei Acho, não Você não é assim, não? Mas já tá meio interlimbado já Ah, vocês já estão acostumados a tocar junto Ah, bastante, né? Maravilha A gente tá com sete anos de dupla Né? Sete anos de dupla E a gente também tá tocando Quase Esses final de semana Então, desde maio Todos os final de semana Sexta, sábado, domingo Às vezes tem dia Que a gente toca em dois lugares Num No mesmo dia No mesmo dia Então as músicas do repertório nosso aqui A gente tá É só ele Só ele manda Tá craque É, a gente já tá Escuta E você trouxe violão ou não? Ou você vai só cantar? Não, trouxe violão Trouxe? É, hoje eu não tô na viola O Paulo que tá fazendo mais a viola agora Ele que tá fazendo mais Aí eu tô Arvendo a sanfona e no violão, né? Tá Quando eu conheci você Numa fazenda lá Que eu não lembro nem onde foi Você tava tocando sanfona mesmo Sanfona É A gente se pratica assim Não estudou, né Chico? A gente vai mais no ouvido E a gente foi catando aqui Catando ali com o pessoal Então hoje a gente faz um pouco mais Assim, por partitura Eu até não conheço Não toco por partitura E escuta Quando as letras Você escreve, né? As palavras Você escreve Sim Não fica tudo na sua cabeça Não? Não fica A gente um pouquinho tem que escrever Porque senão Você não esquece É Então a gente Tem ela Mas a maioria Hoje em dia Não tem nem o papel mais Eu escrevi pra começar Mas hoje em dia Não tem nem o papel, né? Mas daí o Paulo vai Aqui mesmo que ele vai cantar, né? É, do lado do fogão aqui É por isso que ele acendeu o fogão Que bom Só pra criar o ambiente aqui Você quer pegar lá o violão? Eu vou pegar meu violão Vamos lá, vai lá Ah, já trouxe Do jeito que eu tô Do jeito que o Roberto Ah, vão achar que o fazendeiro é o Roberto, né? Não, o fazendeiro é o Roberto O pior é que é verdade, né? Vai lá, é com vocês agora Quer apresentar a música, não? É, vamos apresentar sim É, apresenta também Fala o nome da dupla, tudo, né? Sim Vamos nessa dupla, irmão Vitor, quer que? Então, a gente Tá aqui hoje Aqui na fazenda Seria aqui em minha casa Hoje, né? Tô aqui recebendo Meu companheiro Robertinho Tô recebendo o senhor também De cabelo Tá gravando a gente Somos a dupla Robertinho e Paulo César Da cidade de Lagoinha E vamos fazer umas modas Aqui hoje Que é a composição Do meu companheiro Legal Escuta, vocês querem dar contato Pra falar com vocês? É telefone de quem? É o seu, Robertinho? É o seu do Paulinho O do Paulinho? É Então eu vou botar aqui embaixo Vai ter aqui o seu nome Na descrição do vídeo também Tá bom? Tá bom Aguarde que vai um monte de gente Chamar o seu, viu? Então, e o telefone pra contato é 12-997-60-3863 É aquele que eu conversei com você Isso Contratando a gente Vocês podem levar a dupla Robertinho e Paulo César Que a gente só canta moda raiz Ou então também pode levar o grupo da gente Que é o grupo raiz de Lagoinha Que a gente vai com catira Vai com dança de sabão Caranguejo São Gonçalo Toda Moçambique Tudo que é parte de cultura O grupo raiz faz também Jongo Ah lá, então O que vocês vão tocar primeiro? Então, essa música aqui A gente vai fazer agora É Filhos de Lagoinha Composição do Robertinho, meu companheiro Gente, espero que vocês gostem Escuta Tem história? Geralmente tem, né? Ela tem Ela conta Sobre a nossa cidade, né? A evolução da cidade Uma cidadinha pequena Bastante Bastante pequena Não deve ser pequena Então, ela é muito rico em cultura, Chico É verdade A cidade nossa, né? Ela vai contar um pouquinho Contar um pouquinho Da Do estilo do povo Como que ele é Tem a Nossa Cachoeira Grande Que é um cartão postal da cidade A gente fica bem bolado na música Pra encaixar Pra encaixar tudo Um retrato da cultura E chama Filhos de Lagoinha Legal Beleza Vamos embora Vamos embora Sou sertanejo Sou caboclo da mão grossa Sou nascido lá na roça Sou filho de Lagoinha Sou brasileiro Tenho orgulho De ser Como é gostoso Viver Na minha Cidadezinha Sou brasileiro Tenho orgulho De ser Como é gostoso Viver Na minha Cidadezinha Lagoinha Deu seu passo Primeiro Foi pousada De tropeiro Foi vila Da conceição E tão logo Transformou Numa cidade E trouxe a simplicidade Do caboclo Do sertão E tão logo Transformou Numa cidade E trouxe a simplicidade Do caboclo Do sertão Sempre aos domingos Quando é dia de festa Vem à missa E tem quem mexe Na igreja Na matriz Sua cultura Com diversas tradições Alega os corações Deixa o seu povo feliz Sua cultura Com diversas tradições Alega os corações Deixa o seu povo feliz É uma cidade De pouco trabalhador E muita paz e amor E muita dedicação E braço aberto Acolhe seus visitantes Meus filhos que estão distantes Jamais te esquecerão E braço aberto Acolhe seus visitantes Meus filhos que estão distantes Jamais te esquecerão Sua paisagem E as águas cristalinas E o venido a campino É bonito sem igual Cachoeira grande Com toda a sua beleza Encanto da natureza É o nosso cartão postal Cachoeira grande Com toda a sua beleza Encanto da natureza É o nosso cartão postal Aê, gostei, viu? Deixa eu bater palma aqui Porque a câmera agora resolveu filmar Eu vi a hora dela Eu acho que ela não estava na hora Eu acho que não estava na hora dela, viu? Mas ela precisou acordar cedo Não sei o que é não Acho que estranhou o clima de Lagoinha Não, aqui ainda é São Luís, né? Muito gostoso, Robertinho Parabéns, viu? É uma coisa assim, né, Chico? A gente acabou escrevendo sobre a nossa cidadinha lá Contando a história do nosso povo Enfim, né? O que a gente tem lá Eu acho que eu nunca tinha escutado uma composição Que era sua mesmo, será? Eu acho que não, né? Eu acho que não deu oportunidade de estar Que legal Contando ela, né? Beleza Então a gente vai uma próxima agora também A composição da gente É E a gente como caipira E eu, Paula E família E a gente trabalha E vem de descendência Não tem como negar também o estilo nosso E daí mais de falar, né, Val? É E eu falei Vou escrever essa letra Caipira e extinção, né? Porque tudo Está acabando, né, Chico? As coisas boas Somente a parte do caipira Que conhece Cuida da terra Que sabe das épocas certas De fazer, né? Eu falei Vou escrever isso aí Porque o caipira Está para o fio de acabar, né? A evolução, né? Vai mudando tudo Eu falei Vou escrever uma letra Daí demorou lá Ficou lá atrásão Daí eu acabei Fazendo duplo com o Paulo Esse arranjo não é meu A letra é A melodia é E o arranjo O Paulo acabou criando Ah, é? Então essa é cocriação Tenta fazer alguma coisa Que legal Então chama Caipira e extinção Escuta A outra Filhas de Lagoinha Quanto que você compôs? Quando? É Ah, a filha de Lagoinha Já é bem antiga Bem antiga Uns 10 anos? Ah, tem de 20 para cima Ah, é? Nossa Tem a filha de Lagoinha Ah, a Caipira e extinção Ainda deu até de 10 para mais Ah, então são as antigas Você ainda está compondo ou não? Compondo, sim Compondo Você falou que tem umas 20, né? Tem, sim A gente tem um O Paulo acho que não estava Nessa época comigo Eu fiz um também Teve um festival Dos 300 anos Da Padroeira do Brasil, né? Sim De Nossa Senhora Aparecida Eu compus uma também Participei lá Eu acho que essa Você já tocou Já tocou no outro Um cuinho? Já estava, né? Já cantava um cuinho Um festival de cuinho Eu tenho, sim Alguma Você ainda está ativo Na composição Estou, sim A gente Tem que dividir um pouquinho Para cada, né? Mas tem umas Que ainda não está terminada Sabe? Assim Comecei Não deu o tempo terminado A Arveia É um negócio de inspiração, né? Chico Sim Você vai A Arveia está na metade Daqui a pouco você dá Uma segurada Amarrada Daqui a pouco Vira de novo, né? E a gente escreve Bastante música Falando da região, né? Contar assunto Causos Que aconteceram Então Que nem o pessoal Para o nosso A música sua Tem lugar que ela não encaixa Muito Porque é mais regional, né? Ué? Não encaixa como? É A gente foi Em um certo programa O cara Sobteve uma letra lá Que a gente gostou dela Mas falava Muito da cidadinha da gente Ele elogiou a letra Ele falou Que era uma letra Mas ele achou Que estava mais regional Mais regional É, mas é regional De vocês mesmo, né? É isso aí Mas independente A caipira extinção A gente fez também Falando Bastante do nosso caipiro Do que ele sabe Do que ele conhece, né? E falando também No refrão Que o caipiro Está em extinção Então Vocês vão tocar E eu espero Que você esteja Totalmente errado Viu, Rosatinho? Que não deixe Extinção nenhuma É só a letra É só a letra, né? Eu já estou Educando meus filhos Assim na lida Da roça também Não vai ser igual Antigamente É Não vai ser igual eu Porque você já vê Que hoje em dia Até na escola Já é diferente É Mas se depender de nós Enquanto nós estivermos vivos Uma extinção Uma extinção do caipiro Que eu falo Chico Ele é o que era Voltadão lá Do meu passado Do voo Do tudo O verdadeiro caipiro É O nato Caipiro nato Não tem como Se existir mais Porque Se o caipiro Hoje É uma coisa De um índio Se o caipiro Hoje Não tiver Uma rede social E foi um cara Que a gente conheceu De lamparina De monjolo De carro de boi Não dá mais nada A gente vai tentar Preservar O conhecimento Do caipiro Também Mas o modo de vida Não tem como Mas vamos Vamos lá Vamos lá Vamos então Caipiro extinção Simbora Sou caipiro De chapéu De palha Sou homem Do sedão Herdeiro De um passado Vivei Do tempo De adão Derrame Sua deixada A semente Não dá no chão Caipiro Não é bicho Do mar Mas hoje Ele está Em extinção Caipiro Não é bicho Do mar Mas hoje Ele está Em extinção No rancho Eu saio bem cedo Pra tratar Uma flor Mas hoje Ele está Em extinção No norte do meu machado Jacarão Jacarão da toa No chão De ele eu faço A porteira Meu rancho Jacarão e o pilão Conheço Todas as caçadas A pesca Do rimeirão Caipiro É bicho No mato Mas hoje Ele está Em extinção Caipiro É bicho No mato Mas hoje Ele está Em extinção A tarde O sol está Indo embora A lua A lua Trai o seu Caralhão Mesmo estando Cansado Sentado A verá No fogão Agradeção Pai do céu Pelo trabalho Em extinção Caipiro Não é bicho Do mar Mas hoje Ele está Em extinção Caipiro No início Do mato Mas hoje Ele está Em extinção Obrigado Muito legal Gostei demais Eu não sei Se vocês querem Tocar outro Deixar duas Para mim Está de bom tamanho Está bom Está bom Vamos lá Para sua casa Vamos tomar um café Agora eu acerto Um café com pão Para deixar mais caro Para o pessoal de casa Que vai acompanhar A gente Diga A gente é dupla Robertinho e Paulo Cesar Estou um pouquinho Mais à vontade Porque eu estou em casa Vamos achar que o Roberto É dono da fazenda É meu companheiro E eu sou funcionário Como se diz Então estou vestido Do jeito que o Chico Pegou eu O IC trabalhando Ainda estou aqui Mas a gente faz De coração É a real No palco Você se enfeita Mais um pouquinho Que nem se diz A gente tem que ficar Um pouquinho mais bonito Bota um chapéu Às vezes só muda a roupa Mas a gente É a gente mesmo A gente é a gente mesmo Você tem isso aí A gente escolheu Nem tem como Se diferir Mas a gente escolheu A do Roberto E Paulo Cesar E o Leipo Nossa Não é Paula Só madama A gente canta Só raizão Só raizão Tinha um carreiro Estilo Das músicas nossas Goiando Paranaense Também raizão Tonico E as composições Da gente Também tudo voltado Para bem raizão Nada contra Estilo de ninguém O gosto Eu ia perguntar Não vou nem perguntar Porque eu já sei a resposta Eu escuto Sabe Ali em casa Você escuta As outras As mais modernas Tem a minha esposa Que Eu sou criado Assim no meio Certamente Desde criança Bem novinho E ela não Ela já é da roça Também Mas já foi acostumada Com outro estilo De música Eu não faço Contos Sabe Até escuto Alguns dá para escutar Algumas não dá para escutar Mas tem letra boa No meio da música Mais moderna Tem muita letra boa Às vezes não encaixa O jeito A melodia da música Não é o estilo da gente Mas eu ali em casa Sou praticamente obrigado A escutar Não dá briga Não, mas tem alguns Não tem alguns que eu até gosto Também Não tem nada Assim contra Mas se a gente subir no palco O cara fala Cês canta Que nem o universitário Não A gente é só Não, né Só modão Só modão Mas como eu falei Sem nada contra Ele também já não aprofundou Nem ela Não tem conhecimento Você vai conhecer um pedacinho só Mas não é do mundo De vocês Também, né Não Agora o Paulo também escreve Chico Pois é E se ele fez arranjo Eu acho Ele escreve Ele tem uma De vez em quando Sai alguma coisinha Você tem uma da Tramelinha Eu guardo demais Ah, vamos fazer uma do Paulo Gente Vai lá, Paulo Sai Não, aqui não tem problema Você não tá falando Que ela vai sair Vamos ver se sai Ele tem uma da Tramelinha Você lembra? Tramelinha Então pega ela Eu não conheço a letra Mas o Paulo faz ela Eu andei trabalhando Assim, mais A gente que nem Faz moda Mais a dos outros Assim, mais a do Roberto Às vezes a da gente A gente deixa um pouquinho De canto Não sei porquê, né Pra deixar mais Pra outra hora Mas um pedacinho Quando você ficar velho É, ué Um pedacinho Um pedacinho sair Eu preciso falar assim Eu acho tão importante Você contar a sua vida Através dessa letra Porque é um jeito De você transmitir Essa cultura, entendeu? Então, que nem se diz Eu até não vivi muito A letra Mas escutou, né? Mas eu escutei E tive muita vontade de viver Sim E tem ainda, pelo jeito Eu pudesse ter pelo menos Trinta anos mais velho Eu queria Ele ter vivido Um tempo mais antigo Mas no passado Se assenta não Eu também não falo Não, ficar só ali Mas a gente faz Alguma coisinha De vez em quando Vai lá então Tramelinha Venho na porta Da casinha amarela Com uma tramela De madeira Feito a mão E na cozinha Um grande fogão Aleiga Com branco, verde E no canto E no canto O vilão Sinto saudade Do meu tempo De infância Pois esse tempo Sei que não vai voltar mais E é por isso Que quando Averna saudade Venho rever Onde morei Com meus pais Nosso fogão Nosso fogão Que nos dias Subosos Nos aquecia E assava o bão Nosso papai Nos contava A historinha Que mamãezinha Cozinhava o feijão Lembro do banco Onde a gente Se sentava Deito mais velho Ao mais novo Do irmão Era gostoso Quando a gente Se abraçava Pois se assustava Com o barulho Do provão E a paçoca Bem docinha Que delícia Que nós fazia De amendoim Socava a mão Papai cansava E os irmãos Nos ajudavam A dar pancada No nosso grande pilão Lembro também A tanelinha Aqui na porta Que com carinho O papazinho Fez a mão Hoje com meu Minha família Toda mora E a carmelinha Tranca o Meu coração Muito legal Eu acho que você Devia investir mais Nisso aí Seus tempos livres Você devia dedicar A gente vendo A saudade Do tempo Do meu pai Com a minha mãe Não digo muito Porque meu pai Minha mãe Separou Quando eu tinha Cinco anos de idade E a gente Toda a vida Morou na cidade Mas lembra um pouco De quando a gente Ia na casa da avó Que eu vou E a gente sentava Lá em cima do fogão Estava lá escutando As histórias deles História Que nem a gente fala Mas história de vida Não era nem história Assim História Igual a gente escuta Hoje em dia Era mais história De vida E você vê Uma tramelinha Que as vezes Trancou Por tantas vezes Uma casa Tranca um paiol Como a gente fala E acaba trancando Uma pessoa Porque Depois a pessoa Olha naquela Tramelinha E vê E fala Nossa Mas tal pessoa Que fez Há quantos anos Já morreu Já faleceu Só pegando a carona Uma tramelinha Que era a segurança De um lar Que hoje É trocado por câmeras Grade Cadeado E não Resolto E não resolve Não resolve É isso mesmo Não resolve E aquele ali Era o respeito Porque alguém Não vai mexer Na casa do outro Porque está trancado Com a tramelinha É brincadeira Porque eu falo Para você Não tem como Mais ser um caipira Voltado na tramelinha Pegando a carona Na musa do Paulo Hoje tem que ser um caipira De redes sociais E mais alguma coisa Porque o caipira Da tramelinha Não tem como existir E eu posso falar Senhor Pode ir na minha casa E gravar A minha casa A gente estando dentro É trancado Com a tramelinha É só a tramelinha Segurança E a gente saindo Para fora É amarrado Com a cordinha Não tranca Minha casa De jeito nenhum Parabéns Fico para fora De casa A gente nunca A gente sai Fica na casa Do meu suco Vai para o rio Vai para outro campo É a cordinha Que está ali Vamos mostrar isso aí Cordinha e Deus Só Deus para guardar Cordinha e Deus Se for de guardar Está guardado Cara eu fico até emocionado Porque eu faço a mesma coisa Se for aquilo ali É o que vai guardar Pode ser um cadeado Alguma coisa A pessoa pode ter curiosidade Do que está dentro de casa Ou querer pegar Então é aquilo ali A simplicidade Que está para fora É o que está para dentro Se ele resolver entrar Vai ver que lá dentro É só a cordinha Para guardar Mas já está bom Muito legal Já falei parabéns Fala de novo É nisso que eu acredito Também Deus é acima de tudo A pessoa às vezes fala Mas você não tranca a sua casa Porque você acha Que você é mais que os outros A gente fala Não A gente não é mais do que ninguém A gente não é mais do que ninguém A gente é mais confiante É confiante É confiante Que a gente não tem Inimizado assim Por ninguém Não traz ninguém Assim de fora Para dizer Que a gente tem isso Que a gente pode ter aquilo Não A gente é isso aqui mesmo Que a gente está vivendo E é Por aí que vai Vamos mostrar a sua casa Que é com tramelinha E amarrado com barbante Vamos lá Vamos embora Vamos conhecer a casa do Paulo É simples Só não Bota lá Bota lá Bota lá Bota lá Cadê o lugar de amarrar Cadê o lugar de amarrar? Aqui ó Mostra aí Pode filmar aqui dentro Ah é por dentro? Aqui dentro está a tramelinha Ah a tramelinha Isso aqui é Isso é o que tranca a minha casa Pode ver que não tem fechador nenhum E a cordinha está aqui A cordinha Legal Então é verdade Verdade O rapaz não estava contando história Tem isso aqui ó Mas isso aqui não funciona Esse aqui não funciona Não funciona É só a cordinha mesmo Muito legal É a casinha que se imprindo Tem o meu fogão de lenço Não está arrumado E não estamos dando enfeitado nele Mas ele estava funcionando né O que aconteceu? O rachou aqui? Na verdade ele apodreceu o forno E daí ele desmoronou né Mas é simples de arrumar Mas a gente vai fazer a cozinha lá fora né Que é a cozinha de Então vocês vão fazer a mão de fora né A mãe Lama quer aparecer? O Val E ali está a mais novinha Ah a mais novinha Como que ela chama mesmo? Júlia? A Júlia A Júlia está babando Ela está dormindo Olha que gostoso Ai que delícia Acordou Bom dia Oi bom dia Muito prazer Chico Valkyria prazer Valkyria prazer viu Obrigado por receber nós aqui Imagina quando quiser A gente está dando uma ajeitada Que hoje a gente ainda vai fazer uma festinha É né Daqui a pouco a Silma chega pra ajudar a gente Então eu não quero atrasar muito vocês Não Não Eu vou comer um café com pão então Opa Vou botar Vou botar aqui ó A câmera Vocês vão sentar também? Vamos Esse aqui é o leite aqui da roça O leite da vaca Tem um pãozinho ali Tem uma manteiga Eu lembro não sei O que é o Robertinho lá Quando a gente foi fazer o requeijão O seu café da manhã era A carne é cone Já tem até hoje O bruxo é a mesma coisa Café, leite e farinha de E botava requeijão né Botava também Hoje a manhã não deu tempo pra lá Você já tomou né O pai então dá licença Pode ficar à vontade O Vítio não tá na frente Você não vai tomar café Vítio? Quer café também? Não Não precisa nem perguntar Mas o café já tá doce né Tá doce Eu até não sei se você tomou café doce ou não Não Tem que tomar o que tem né Aqui já tem café doce É, tomar o que tem Aqui já tem café doce, meu Só tem doce né Puxa vida Bom, obrigado Paulo Café A Valquíria Obrigado Valquíria O leite e o café tava bom Agora o pão é maionese Não pode falar Obrigado Vamos lá pra sua casa Robertinho Deixar acabar Estamos só encerrando aqui já Sou sertanejo, sou caboclo da mão brossa Sou nascido lá na roça Sou filho de lagoinha Sou brasileiro, tenho orgulho de ser Como é gostoso viver Na minha cidadezinha Sou brasileiro, tenho orgulho de ser Como é gostoso viver Na minha cidadezinha Lagoinha deu o seu passo primeiro Foi pousada de tropeiro Foi vila da Conceição